E aí rapaziada, beleza com vocês? Espero que esteja tudo bom com vocês, porque comigo tá muito legal não, velho. Então todo dia eu coloco essa máquina na posição que é pra ficar, mas meu abençoado e tira ela, velho. Porque, ó, quando não se tá usando, se você afastar ela, se você afastar ela, aí fica caindo aqui, ó. Fica empoeirado, fica caindo limalha, como aqui tá cheio de limalha, tá vendo? Aí todo dia que eu uso ela, toda vez que eu uso, eu coloco ela na posição que é pra ficar, mas vem um abençoado e tira mesmo. Eu já faço isso pra não... Bom, aí não tem como cair poeira nenhum aí. Quando não é aqui, é aqui, ó. Ou deixa aqui nessa posição, aí chega um gaiato e coloca ela nessa posição aqui. Não limpa o barramento e escorrega o cabeçote pra cá, cheio de limalha ou de poeira. Velho, ó, tem hora que falta paciência aqui, porque, bicho, sei não, velho. Mas, como eu tava falando, espero que esteja tudo bem com vocês, fiquem comigo, velho. Hoje, depois de seis anos, já faz seis a sete anos que eu abandonei o motocross e de lá pra cá nunca mais, velho, eu tinha caído de moto. De bicicleta eu já caí algumas vezes durante esse período. E hoje, velho, minha RD me danou no chão. RD hoje me danou no chão. Eu não tava gravando e eu tô aqui todo doído, meu irmão. Não sei se vai dar, ó. Tô todo arregaçado aqui. Isso tá doendo, que não é brincadeira não, velho. Tô com todo rasgado aqui. Aí, hoje, eu ia adiantar agora, depois do expediente, ia adiantar o cabeçote da Autogiro. Mas, velho, finalizei isso aqui agora. Esse aqui é de Magno, na cidade de São José do Sabugi. Já finalizado. E eu ia adiantar aqui, mais um, dar uma adiantada no cabeçote da Autogiro. Mas, velho, eu tô cansado. Tô todo doído da queda. E eu não vou fazer mais nada hoje, não. Vou fazer mais nada hoje, não. Eu tô cansado. E eu tô com esse braço que não aguento, meu irmão. Pense. Durante esses seis anos que eu abandonei o Motocross, velho. Não tinha caído de moto ainda. E a minha RD hoje me danou no chão. Velho. O freio dianteiro da minha RD. Eu não sei o que é que esse freio dianteiro tem. Que ele é... Velho, você tem que ir com o dedo midinho, devagarzinho. Porque se você for com os cinco dedos apertando, ela lhe dando no chão. E eu tava indo, na hora do almoço, tava indo ligeiro pra casa. Virei numa esquina, vi um carro. O carro vinha 100% correto, vinha certo. Eu que fui imprudente. Virei a esquina muito rápido e entrei na contramão. E me desesperei porque eu ia bater de frente com o carro. Apesar que não ia essa velocidade toda, mas ia bater. Aí eu peguei no freio dianteiro, meu irmão. Não deu outra não. Foi chão. Chão. Danei o cu no chão, velho. Me rasguei. Tô todo rasgado aqui. Tô com a coxa. Me matou, mano, no pé. E tô aqui que não aguenta. Eu vou pra casa. Vou pra casa descansar. Tomar um banho, descansar. Só tô imaginando que quando eu chegar em casa, eu tomar um banho, velho. Eita dor que esse troço vai dar. Homem, pelo amor de Deus. Eu vou começar a andar de pé, gente. Eita dor. Mas é isso. Hoje vai ter um videozinho aí. Sobre um pouco do meu dia a dia. Do dia a dia da retifa. E não sei se eu coloco esse primeiro ou se coloco o outro primeiro. Mas vai ter aí. Beleza? Um abraço, cheio no oi. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Que eu tô todo lascado.